Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer esse porta-celular. Então, essa peça é uma peça muito rápida de fazer, tá? Fácil, é fantástica e dá para vender bastante. Vamos ao passo a passo. Então, para fazer esse porta-celular, vocês vão fazer isso aqui, com o celular de vocês, que eu fiz isso aqui baseado nesse meu celular. Vocês vão fazer o contorno assim, ó. Vai virar assim. Olha, todinho. O meu deu 30 centímetros, todo o contorno. Agora, aqui também. Deu 8 centímetros. Desculpa, tem que pegar assim. 8 centímetros. Deu 16 centímetros, tá? Então, se aqui deu 30, eu divido por 2, dá 15. Se aqui deu 8, eu vou aumentar 3. Então, vamos anotar aqui. 30, né, dividido por 2, que é a metade, vai ser 15, que é o corpo. E mais, aqui nessa parte da lateral, foi 16 dividido por 2, dá 8, mais 3, igual a 11. Vou explicar para vocês agora. Agora, sempre fazem assim, tá, com o celular. Se eles têm aquela capinha, tudo não importa. Então, nós vamos precisar de uma peça, nesse caso aqui. Olha, se eu dividir por 2, 15. Então, para o celular, eu vou ter disponibilizar já 16 centímetros, aqui. Que é a parte aonde vai o celular. 16 centímetros. Por que não 15? 16, porque 1 centímetro eu vou fazer aquela costura para dobrar, ok? E eu quero uma aba maiorzinha. Olha, aqui eu vou medir, dobrei, né, para me tirar as medidas. E aqui eu vou medir 7 centímetros, porque eu quero uma aba mais ou menos de 6 centímetros, porque tem a costura, certo? Se quiser maior, faz maior. Então, aí somando isso aí, eu consegui essa peça 38 centímetros por 11 centímetros. Porque como deu 8 no celular, eu aumentei 3, deu 11. Aqui, para vocês ficarem mais... Aqui eu tenho 16, que eu disponibilizei, né, que foi 15 mais 1 centímetro, deu 16. Então, 16 mais 16, mais 7. 32, 39. Então, eu vou precisar 38. É 16, 16. Porque tem essa curvinha aqui, então sempre toma um pouquinho do... Aqui, 6 centímetros, olha. Por causa dessa curvinha aqui, que eu deixei fechada. Então, dá exatamente 38. Facilitando para vocês, gente, vocês façam isso aqui. Pega o celular de vocês, se não quiser medir, coloca no tecido, dobra, tá? E deixa o espaço que vocês quiserem para essa minha. É porque eu tenho mania de fazer tudo anotadinho, né, somar, tá? Então, vamos lá. Vamos precisar de uma peça de 38... Deixa eu anotar aqui as anotações. Por 11 de largura. Essa eu já estruturei com a entretela. Vocês podem usar a manta R1 ou a entretela. Entretela média, eu estou usando aqui, ok? Medi aqui, olha, 5 centímetros. Marquei e já coloquei o botão. Eu coloquei esse botão antes de colocar o forro, porque isso aqui pode... Para não ter contato com o celular para arranhar. Vocês podem usar o velcro. Não tem problema. Também mede e coloque o velcro, ok? Vamos precisar de uma peça menor de 17... É, 17 por 11. O forro. E outra de 23 centímetros por 11, tá? Eu estou usando tricoline 100% algodão. Vamos precisar de uma alça. Tecido para alça. 32 centímetros por 4 de largura. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Bem rapidinho essa peça. A gente vai já aprontar. Eu usei aqui esse detalhezinho, olha. Medi um centímetro e coloquei um detalhe que vai ficar mais bonitinho, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Eu falei para vocês que aqui eu medi um centímetro. Então, eu medi um centímetro no forro e já marquei, ó. Então, nós vamos fazer isso aqui. Direito com direito. E vamos passar uma costura, desvirar e rebater essa costura. Ok? Vamos fazer. Vou fazer com vocês. Então, já fiz, já coloquei, ó. Já fiz, já rebati a costura, olha. Ficou assim, tá? Agora, aqui nós marcamos 16 centímetros, né? Então, nessa marcação, nós vamos fazer isso aqui. Exatamente nessa marca de 16 centímetros. Pronto. Vamos posicionar a alça. Olha, eu já fiz a alça. É sempre assim, gente, que eu faço, olha. Dobra lá no meio, tá? Dobra as laterais. E dobro de novo. Essa alça, todo mundo sabe fazer, né? Aí, eu passo uma costurinha rente. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? Vamos colocar essa alça. Essa alça, eu quero que ela fique assim, ó. E não assim. Como é que o tecido é reto, eu vou ter que dar uma... Tá? Virar um pouquinho. Então, vamos posicionar. Ela vai ter que ficar assim. Vamos posicionar aqui assim, ó. Assim, tá? Olha, eu vou posicionar ela. Aqui tem aquele pezinho de máquina, eu sempre faço assim. E posiciono ela aqui. Tá? Aí fica a critério de vocês, se quiserem... Ah, mas eu não quero assim, eu quero retinha. Eu vou colocar assim. Pronto. Agora, vamos colocar esse outro forro. Direito com direito. Pronto. Então, eu medi, nessa lateral aqui, dois centímetros e meio, e aqui dois centímetros e meio. Eu fiz nas duas laterais. Aí, eu tô usando esse círculo aqui, olha. É uma tampinha de uma... De uma batatinha. Ela tem oito centímetros. Então, qualquer círculo de oito centímetros de diâmetro, vocês vão fazer isso aqui. Aí, exatamente, aonde eu marquei os dois centímetros e meio, eu posicionei ela, essa tampinha, e fiz essa... E marquei, olha. Fiz isso aqui. Tá bom? Eu sempre gosto de falar, que é pra você não ficar em dúvida, né? Aí, eu vou agora cortar. Exatamente, por cima do risco. Pronto. Ela tá posicionada assim, né? Vocês tão vendo direitinho. Aqui embaixo, eu marquei oito centímetros. Tá? Deixei um e meio aqui e um e meio pro outro lado. Marquei. E vou começar assim. Vou fazer primeiro isso aqui. Retrocesso e vou costurar. Retrocesso e vou costurar. Feito isso, aí eu vou começar aqui um pezinho de máquina em toda a volta. Até aqui. Tá? Aí, eu vou fazer os piques, né? Sempre a gente faz isso. E vou desvirar essa peça por aqui. Já mostro pra vocês. Então, eu preferi mostrar pra vocês direitinho como eu fiz e como é que eu vou desvirar. Tá aqui, olha. Fiz toda a costura, né? E toda a volta. Prendi a alcinha. Já fiz os piques, né? Que eu falei pra vocês. Essa aqui é um centímetro, tá? Que fica sobrando, tá? De folga, né? Que é pra gente passar, deixar a abertura. Então, vamos desvirar. Pronto. Desvirei e aqui fica essa abertura. Estranho, né? Eu sei se você faz isso aqui, olha. E passa uma costurinha na máquina, nessa parte aqui, tá? Não é preciso passar em toda a região, só pra prender um pouco, tá? Você passa uma costurinha, eu vou passar na máquina. Quem quiser, passa na mão. Passou essa costurinha, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu passei uma costurinha só nessa parte aqui, olha. Não precisa passar em toda essa região, tá? Lembrando que, olha, que essa parte de dentro tem que ficar solta. Vocês vão fazer essa costurinha apenas no forro, tá? Agora, vamos desvirar. Pronto. Gente, olha a rapidez dessa peça. Essa é outra, que vocês fazem de 10 a 15 por dia e vende bastante. Uma dessa, eu vendo por 15 reais. Ela é toda feita em tricoline, 100% algodão, tá? E aqui, vocês colocam o detalhe que vocês quiserem, pra ficar mais bonitinha. Agora, eu vou passar bem a ferro e vou colocar o outro botão, tá? Mas antes, eu vou fazer uma costura aqui, um pezinho de máquina, só na aba, tá? E aqui, eu vou medir um centímetro e meio dessa parte pra cá e posicionar o botão. Então, vai ficar assim. Então, mais uma peça pronta, rápida, né, gente? Maravilhosa pra fazer essa peça e vender. Como eu falei pra vocês, 15 reais. Vende bastante, tá? Aqui, vocês podem ter várias ideias e colocá-la assim, alguma coisa, né? Eu fiz essa opção aqui. Tá aqui o celular. Fica perfeito com aquelas medidas, do jeito que eu ensinei vocês a tirar as medidas. Olha. Fecha. E tá aqui a peça. Tá bom? Olha, lembrando que quem tiver interesse nos moldes, precisa se inscrever no meu canal. E quando se inscrever, não esqueçam de ativar o sininho, que toda vez que eu postar uma peça, vocês serão avisados, tá? Quando vocês se inscreverem, logo abaixo, no vídeo e aqui também na tela, tem o link do grupo fechado, tá? Lulamper Moldes. Então, se inscreveu, vão, acessem o grupo e pedem participação. Tá? Que eu aprovo com muito prazer, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, estão curtindo, deixando seus comentários, me seguindo no Instagram. Me seguindo também na minha página, curtindo minha página, Lulamper no Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigada. E sempre pensando em vocês. A melhor forma de fazer pra você ganhar um dinheirinho. Ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.